Música Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje uma pistola de Airsoft Spring, ou seja, a mola É a Beretta PX4 Storm, mecanismo manual, a mola, ela tem uma energia de 0,6 Joules, um pouquinho acima de 0,5 Joules O slide se move, o camon dela, o hammer, o martelo tem ação simples e ação dupla Uma H-Zine High Kappa de 112 BBs e calibre 6mm É da série Sport da ActionX, tem apenas um mês garantia, qualidade garantia da ActionX É também tradicional, a Beretta, ela é uma das mais vendidas Pistola Beretta PX4 Airsoft, o Marex Mola, plástico 6mm, ou seja, a tira, plástico 6mm Está aqui o manualzinho, você deve ler o manualzinho antes de você manusear ela Manual de garantia, cuidados do dia a dia, manual do usuário, instrução de uso Aqui atrás, no caso da série Sport, um mês de garantia E o e-mail e também o telefone da ActionX, caso você precise entrar em contato com eles Vem já com aproximadamente 100 BBs para teste aqui, de 20 gramas E é uma pistola muito bonita, tá? Muito bacana mesmo, ela é toda em ABS Todinha em ABS, mas o cano interno é de metal, o gatilho é de metal O Hammer, o cão também é de metal Ela, o BB dela, desculpa, o Magazine, o Magazine High Kappa Cabe 102 BBs, está aqui, 102 BBs E é fácil ele sendo transparente, você conferir sempre a quantidade de BBs que tem O inconveniente é que quando você enche isso aqui, você vai andando e vai chacoalhando, fazendo barulho Mas isso aí também não tem problema, porque você também vai precisar ficar abastecendo toda hora Você vai colocar 100 BBs aqui, pô, ele vai atirar bastante Alça e massa de mira não tem regulagem, apesar de parecer que tem Não tem, é fixo, tá? Tem um trilho embaixo aqui de 20 mm, para você colocar uma lanterna, uma coisa parecida, se você desejar O gatilho é em metal E o slide, ou o ferro, é de plástico ABS E ele para aberto, tá? Você vai para aberto aqui, para você ver se tem esfera de BBs ou não Ou munição aqui É... No caso, aqui está na ação simples, né? Já está armada E você efetua o disparo Mas se você não fazer o movimento de armar O cão vai funcionar, o hamper vai funcionar Só que não vai disparar, tá? Não tem, não tem... A mola não está pressionada, então ela não vai disparar Mas ele tem essa função aqui, que é bem bacana mesmo Se eu não me engano, é a única que tem Depois eu vou explicar se tem uma ou outra que tem esse sistema Mas até agora, só essa tem esse sistema de desintuação Então você faz a armada Você arma e efetua o disparo Se você quiser desarmar, não consegue Porque, ó, não vai Você só vai conseguir desarmar ela Realmente atirando, tá? Tem aqui também o zareiro, né? Para você colocar uma cordinha bacana Essa aqui é quase todas as beretas têm E tá aí uma nova opção para vocês Uma opção bacana Trava de segurança Fica aqui, free E safety O gatilho não se move Ele move aqui, mas não efetua o disparo Você coloca aqui em leve Ele efetua o disparo E isso é apenas fictício, tá? Você só vai efetuar o disparo mesmo Se você fizer a manobra, ok? Ó, bacana Tem esse sistema aqui, se eu não me engano É para você abrir ela Esse aqui você vai puxar E vai retirar o ferro de cima Porém, eu tentei aqui É duro pra caramba Então, não Não conselho a não fazer isso Se você não tiver necessidade, tá? É uma licença É uma pistola sobre licença Tá escrito aqui embaixo, ó Beretta Trademarks Licença Beretta Itália Ou seja, é uma cópia fiel E tem um número de série aqui também Tocana Dá um realismo bacana Beretta Gardone VT É uma das mais vendidas E é bem bacana mesmo, tá? Apesar dela ser em ABS Vale a pena ter E se eu não me engano Até a liberdade também É em ABS A parte de baixo A armação é em ABS E apenas o ferro Ele é metal Não tenho certeza Pode ser que eu esteja falando Um besteira aqui pra vocês Mas eu acredito que sim É isso aí pessoal Muito obrigado Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí